Hoje nós vamos de Minhas Melhores Partidas de Xadrez de Bob Fischer Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Flip Xadrez e hoje nós vamos para mais uma partida do livro do Bob Fischer Minhas Melhores Partidas de Xadrez Essa aqui é a 24ª partida do livro Ele está jogando contra o Klaus-Victor Darga Um grande mestre, muito forte, alemão ele Inclusive nessa época que aconteceu essa partida foi em 1960 A gente tinha ali a Alemanha Ocidental E foi onde aconteceu essa partida aqui, que tinha ali o instinto, hoje o Muro de Berlim E essa partida é bem interessante porque o Darga utiliza a variante da defesa francesa, que é o Winniver E o Fischer tinha sérios problemas para jogar contra o Winniver Ele não gostava, ele achava muito difícil de quebrar a defesa das pretas E ainda mais porque ele jogava sempre a mesma linha de ataque E os outros jogadores já estavam acostumados E ali já sabiam como segurar os ataques do Fischer Mas enfim, vamos seguir aqui a partida que a gente vai ver Que é uma partida bem legal, bem instrutiva Mas o Fischer aqui não gostava de jogar contra o Winniver Ele deixa isso bem claro no livro Pessoal, vocês podem estar achando um pouco estranho a minha voz Mas é que eu estava gripado esses dias Então minha voz vai estar um pouquinho estranha mesmo, tá bom? Eu já peço de antemão desculpas E bom, se você não é inscrito no canal Já aproveita, se inscreve Prometo que a voz vai melhorar, tá bom? Dá o joinha, ativa o sininho E bora pro tabuleiro Bom, aqui o Fischer tá jogando de brancas, tá? E o Darga tá jogando de pretas, é claro, né? Você tá jogando a variante da defesa francesa do Winniver Tem que estar de pretas, né? Como de costume E4 Fischer sempre abrindo com E4 E6 D4 E D5 Cavalho C3 Bispo B4 E aqui a gente foi pra variante da defesa francesa, né? A variante Winniver O Fischer aqui já deve ter ficado já em pânico, né? Continuando, pessoal E5 C5 A3 Atacando o Bispo Bispo toma C3 Cheque B toma C3 Cavalo E7 Já preparando ele pra dar o rock curto A4 Avançando o peão Dama C7 Cavalo F3 B6 Bispo B5 Cheque Então o avanço do peão ali foi pra dar um apoio ao Bispo, né? Pra ele não ficar solto Bispo D7 Protegendo aqui o Rei Bispo D3 Fischer recua o Bispo Cavalo de BC6 Rock Fischer coloca o Rei Segurança C4 Aqui o Darga avança o peão aqui atacando o Bispo Bispo E2 Então o Bispo recua F6 E aqui o Darga, né? Já tá fazendo um ataque aqui contra essa estrutura de peões aqui do Fischer Tentando detonar ainda mais, né? Porque a gente já tem aqui dois peões dobrados E a ideia aqui é tentar fazer algumas trocas, né? Atacar aqui o peão central que vai ficar fraco, enfim Seguindo Bispo A3 F toma E5 D toma E5 Cavalo toma E5 E aqui o Fischer tem a possibilidade, né? De trocar os cavalos Torre A1 Ele não troca Cavalo D7 Em C6 Então o Darga coloca uma defesa adicional Nesse cavalo central Cavalo toma E5 Agora sim capturando o cavalo, né? A gente vai ter algumas trocas aqui no centro Cavalo toma E5 F4 Atacando o cavalo Cavalo C6 Ele recua, né? O cavalo tá atacado Bispo G4 Grande Rock Agora então O Darga coloca o rei dele em segurança Bispo toma E6 Bispo toma E6 Torre toma E6 Então agora a gente já teve algumas trocas aqui O Fischer, né? Procurou essas trocas aqui Provavelmente pra expor o rei aqui do Darga, né? Que essa estrutura de peões aqui Já não tá das melhores, enfim Seguindo Torre D7 F5 Então fixando a torre Cavalo D8 Atacando a torre Torre E3 Tá atacada, recua Dama F4 Torre F3 Atacando a dama Dama E4 A5 C1 Manobrando o bispo Dama E1 Cheque Torre F1 Atacando a dama Dama toma C3 Bispo F4 Cheque Rei B7 Dama B5 Dama B5 Isso mesmo Isso mesmo Tem que trocar a dama pelo bispo Tá? Então aqui viria a torre E tomar F4 Por quê? Aqui a gente já vê que Não tem uma continuação muito boa Porque São duas torres por duas torres E uma dama por um cavalo Uma dama por um cavalo É muita coisa a mais Ainda mais com o rei exposto Aqui do Dark Por que que tem que entregar a dama? Voltando Porque se não entregar a dama Se por exemplo Fizer qualquer outro lance Aqui talvez o mais recomendado Fosse fazer Aqui torre Em A8 Por exemplo Pra trocar as torres Ver se consegue aliviar um pouco mais a posição Tá sofrendo um ataque Troca peça, né? Daria pra seguir com Torre toma A8 Depois de rei toma A8 Dama toma C6 Cheque Torre B8 cobrindo Dama E8 Cheque Rei A7 E depois de dama A4 Seria mate, tá? Que não tem pra onde correr Perdão Não tem pra onde correr Esse bispo aqui, ó Tá fazendo toda a diferença Tá? Então por isso Que o ideal seria Trocar a dama por esse bispo aqui Pra não tomar mate Então de qualquer jeito Aqui não tinha muito pra onde correr, né? O Daria acabou deixando A vitória escapar ali Entre os dedos, né? Mesmo jogando uma variante Que o Fischer tinha dificuldades De jogar contra, né? Agora Vamos dar uma olhadinha No gráfico pra vocês verem Que apesar do Fischer Ter dificuldades de jogar Contra o Inover Ele aqui se saiu Muito bem Foi muito bem sucedido Bom, a primeira coisa Que eu queria aqui Ressaltar é isso, né? A precisão do Fischer Com toda a dificuldade deles Problemas pra jogar Contra o Inover, né? Defesa francesa A precisão dele Ficou em 94.6 Muita coisa, né, pessoal? Somente quando Você tá jogando Numa situação desconfortável, né? Que você não gosta De jogar contra algum tipo De defesa Ou de abertura, né? E no caso Aqueles Foi muito bem sucedido Bom, a precisão do Darga Também não ficou lá Aquelas coisas, né? Mas também tá ruim 85.7 É uma precisão muito boa E o engraçado É que se a gente Olhar o gráfico aqui Ele em nenhum momento O Fischer ficou mal, né? Teve um momento aqui Que o Darga Cometeu um erro O Fischer ficou aqui Com uma vantagem legal De quase 3 pontos Mas aí o Fischer erra E perde essa vantagem, né? Aí depois Com o decorrer do jogo O Darga Cometeu algumas imprecisões Aqui onde o Fischer Foi ganhando Mais vantagem Até o ponto Que ele cometeu Um erro Que foi A gota d'água ali E a vaca foi pro brejo, né? E eu queria pontuar, né? Tanto esse Erro do Darga E o erro do Fischer Quanto esse erro final aqui Que acabou Deixando com que o Fischer Arrematasse a partida E levasse a vitória Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha No tabuleiro? Bom, pessoal Aqui a gente tá indo Pro 25º lance, tá? Esse é o final do 14º Depois de cavalo Toma E5 O Fischer faz Torre A1 E o Darga Faz o lance Cavalo de 7 C6 E esse lance É um erro Por quê? Esse lance permite Que o Fischer Tome a iniciativa, tá? E ele consiga abrir Aqui linhas Pra poder atacar O Rei do Darga E resultou Naquela situação Que a gente viu Onde não deu mais Porque o Rei Tava cercado E não tinha muito Pra onde ir E acabar tomando mate Enfim Qual seria o melhor lance Aqui pro Darga? Ao invés de fazer Cavalo de 7 C6 Voltando aqui O melhor seria Fazer cavalo De 5 C6 Tá? Parece brincadeira Mas o lance Correto É esse aqui Esse lance sim Mantém a posição Mais equilibrada Por quê? Uma possível continuação Seria por exemplo Cavalo G5 Tá? É... Levando peças Pro ataque Já que o Rei Não rocou ainda Agora sim Roque E aí Olha que legal Essa torre aqui Nessa coluna Semiaberta Então Seria interessante Manter aqui Uma Uma torre Muito bem colocada E depois de Por exemplo Apesar é claro Pô Filipe Mas tem um cavalo Aqui em G5 Com cavalo avançado Perigoso Sim Mas a posição É equilibrada Tá? Depois a gente Por exemplo Bispo G4 Aqui Vire a torre F6 É um lance importante Você já vai ver Por quê A gente vai ter Uma série de trocas Né? Então Depois de Bispo toma E7 Cavalo toma E7 Bispo toma E6 Cheque Bispo toma E6 Cavalo toma E6 E dama D7 A gente tem uma Posição equilibrada Agora vamos ver O erro do Fischer Ele estava com a vantagem E deixou a vantagem Escapar Perder um pouco De vantagem Vamos voltar lá Na posição Bom Então depois de Cavalo C7 Perdão Cavalo de E7 C6 O Fischer Continuou com Cavalo Tomei 5 Cavalo Tomei 5 Que eram os melhores Lances na posição Mesmo E o Fischer E o Fischer faz F4 Parece um lance Lógico Né? Só que Pô legal Tá atacando O cavalo Vai fazer ele recuar Atira o Bispo Aqui Pode subir com a torre Espeão vai dar apoio Mas não seria O melhor lance Na posição Pessoal Por incrível Que pareça Deixa eu voltar Aqui O melhor lance É coisa de detalhe Né? Mas seria o melhor Seria Bispo H5 Cheque Tá? Então aqui Atacando o rei Forçando Né? Ele a se movimentar Ali Pelo menos Pra ganhar um pouco Mais de tempo Aqui Ou forçar As pretas A perderem O rock É claro Que nada Tá perdido A melhor Continuação Pras pretas Aqui Seria por exemplo G6 Tá? Cobrir de cavalo Não vai adiantar Muito coisa Então o melhor Seria um G6 Aqui Atacando o próprio Bispo Claro Brancas Continuariam Com Dama D4 Né? Cravando Aqui o cavalo Botando uma pressão Nessa torre Talvez Fazer um espeto Aqui no rei Depois de Grande rock Agora não tem mais Pra onde correr Tem que ser um grande rock Virei a torre Toma E5 G Toma H5 E depois de um A5 Aqui B toma H5 Torre B1 Aproveitando Essa coluna Agora Aberta Torre de H Em E8 Bispo C5 E aqui A gente já vê Que Tá ficando melhor Pras brancas Né? É uma continuação Melhor do que aquela Que a gente viu Com o Fischer Fazendo F4 Mas não foi Essa continuação Né? O Fischer Não encontrou Essa continuação Aqui Vamos dar uma olhada No próximo lance Bom pessoal Aqui a gente Tá indo pro final Do 24º lance Então depois De Cavalo C6 O Fischer Faz A toma B6 E aqui O Darga Faz A toma B6 E isso É um erro Também Por que? Aqui o Darga Tá com o rei Na ala da dama E ele não Tá protegido Né? Pelo menos Não como deveria Então Aqui a gente Já tem uma Torre Numa coluna Aberta Tem um bispo Aqui Que pode Ficar bem Ativo A dama Né? Como a gente Viu Pode escorregar Aqui pra coluna B Pra ajudar No ataque Então O rei do Darga Aqui ele ficou Muita deriva Né? De se proteger Qual seria o melhor lance Pra ele aqui? O melhor lance Seria não capturar o peão Seria tentar manter a posição Fechada Pra evitar ataques Então Por exemplo Aqui Ao invés de fazer A toma B6 Aqui teria que fazer A5 Tá? É o melhor lance Na posição Pra ele Pra Manter a posição Fechada Aqui o cavalo Tá protegendo o peão Então Ele não vai cair Tão fácil Assim Claro Vai sofrer ataques Mas não vai cair Tão fácil E aí Depois de um Bc5 Fixando esse peão Aqui Né? Daria pra seguir Com o rei b7 Aqui A gente pode olhar Agora A posição Tá fechada Né? Tá Essa saladinha Aqui Uma posição Bem complexa Não é tão fácil Assim De Dar continuidade Mas ainda assim É uma posição Melhor Né? Eu tenho certeza Que aqui o Darga Duraria mais tempo Né? Daria talvez Até pra brigar Por um empate Mas Infelizmente Ele abriu a posição E aí O Fischer Não perdoou Né? Ele foi pra cima Com tudo Bom pessoal O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Tá bom? É Desejo a todos vocês Bastante rate Uma ótima semana E semana que vem Tem mais Tá bom? A gente continua Com a nossa série aqui Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau